Olá, aqui é o Louco por Smartphones. Com tanto vídeo de Pocophone por aí, a gente tem que fazer um pouquinho diferente, né? Então já vamos instalar a 1010, a Global Beta. Esse aparelho só tem Rum Beta. Muito simples de fazer. Página en.miui.com.br download. Você escreveu en.miui.com.br download. E você vai vir para essa página aqui, aonde você vai escolher a Rum do Pocophone. Está aqui Poco F1, né? Já está aqui. Vai clicar em baixar. A Developer é a 10 e aqui você vai receber o aparelho, né? É essa daqui, a Rum estável. Você manda baixar. Eu já baixei aqui. Já está aqui, ó. No Chrome. Download concluído. Vai ficar lá na pastinha de download. Permitir. Olha, ainda nem entrei aqui. Estou entrando com vocês, ó. Na pastinha de download. Você vai vir no atualizador do aparelho, sobre o telefone. Já tem uma atualização, mas vamos ver se ele vai aceitar ir direto para 10, né? Vamos ver aqui. Está procurando. Vamos facilitar para ele, né? Vamos escolher o pacote de atualização. Clicar. Arquivos. Download. Está aqui a Rum. Vamos clicar nela. Vamos selecionar. Dar ok. E ele está obtendo informações. Como trata-se de uma Rum oficial, deve ir sem problema. Ele está na MIUI 9.6, né? Vamos aqui. Desencriptografando. Mandar atualizar. Vou mandar atualizar. Agora é atualizar. Bom, ele vai atualizar. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo. E a gente vai esperar ele acabar de atualizar e voltar já com a MIUI 10 no Pocophone. Bom, galera. Instalação concluída. Já está na MIUI 10 Global 8.9.20 Beta. Esse é um processo muito seguro. Risco praticamente zero. Nunca soube de ninguém que tenha conseguido brincar o aparelho fazendo esse processo. Simplesmente porque se tiver qualquer incompatibilidade, qualquer problema, ela não instala. Então, aqui o risco é praticamente zero. Se não for zero. Antes da gente terminar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like que o vídeo foi bom. E agora é a hora que você vai lá na descrição desse vídeo ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade. Sorteamos um smartphone totalmente de graça por mês. Vem para a comunidade. Vídeo tutorial na descrição desse vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.